E o feminicídio, que é um crime que foi recentemente elevado, é uma prática muito comum na história brasileira, mas agora foi elevada a categoria de crime, né, com a delimitação feminicídio. Tendo, inclusive, aqui no Piauí, uma delegacia responsável para a condução destes casos. É o núcleo de feminicídios da Polícia Civil, a doutora Ana Melca Cadena é a delegada responsável. Ela está aqui ao vivo. Boa tarde, doutora Ana Melca. Boa tarde. Estamos trazendo também, para falar sobre isso, a psicóloga Catiuça Pereira. Boa tarde, Catiuça. Boa tarde. Doutora, ciúme é o principal motivo dos casos de feminicídio? Na realidade, a gente tem observado empiricamente, né, quando faz a coleta dos depoimentos, quando faz a investigação já lá no início, a investigação preliminar, já consegue se delinear que a maioria dos casos ocorrem em decorrência do ciúme, né, da posse dessa condição que o parceiro se coloca como se fosse proprietário daquela mulher. E aí, no momento, o link não consegue mantê-la... Que é uma coisa cultural, né, doutora? Que é cultural, né? É, é cultural, infelizmente. O homem acha que a mulher é como se fosse um televisor, um móvel, um armário, que é dele, né? Exatamente. É nessa condição que ele vislumbra ali o relacionamento à mulher como mais um objeto que pertence a ele. E quando ele não consegue fixar aquele relacionamento, ele finaliza, né, pondo o fim à vida dessa mulher. Essa qualificadora, feminicídio, torna o crime mais grave? Qual é a diferenciação, doutora? É, o feminicídio, ele vem como uma circunstância qualificadora do tipo penal do homicídio, né, e aí o preceito secundário, que a pena, ela fica nesse lapso de 12 a 30 anos, né, uma pena bem maior. Aumenta a pena? Tem a possibilidade das causas de aumento de pena, que são previstas também, que foram acrescentadas por essa lei do feminicídio, que é no caso da mulher estar grávida, três meses após a gravidez, sendo menor de 14 anos, maior de 60, contra deficiente, e na frente de descendente ou ascendente, que no caso aí vai configurar. E não, eu queria aproveitar a presença da doutora Catiú, seu seguinte, doutora, os casos acontecem e se repetem. A minha pergunta é, existe como prevenir, quer dizer, a esposa, né, a companheira, ou alguém da família, pode prever que um relacionamento, pode ter um desfecho assim com o crime, com a morte? Pode, nem sempre mais pode. Esse indivíduo, ele começa a dar algumas características, sinais, de que ele tem esse comportamento impulsivo, explosivo e violento, né. O ciúme tem três grandes características. Uma dela, a da ocultação, onde eu quero ocultar a vítima dos familiares, dos amigos, porque eu não quero perder o controle sobre, o controle que eu tenho sobre essa pessoa. O da vigilância, onde eu tenho uma necessidade descontrolada de saber onde que o outro está, fazendo o que, com quem. Me ligue de hora em hora, fazendo o que você está, com quem você está. Exatamente, exatamente. E isso vai ficando cada vez mais exagerado e mais exagerado. Esse é o segundo passo. Isso, e o da depreciação, onde eu começo a depreciar o outro, com xingamento, com violência verbal, para tentar diminuir a autoestima do outro, na tentativa de que ele fique nesse relacionamento. E até violência física, que infelizmente também é comum. Exatamente, para que ele acredite que ele não é capaz de encontrar alguém que o queira, que só eu vou querê-lo. Então, quando isso se torna muito constante e deixa de sair do normal... O cara acha que a vida dele vai acabar se a companheira o largar. Exatamente. Exatamente. Isso é um passo perigoso. Isso é um passo perigosíssimo. E aí ele se torna psicótico, onde ele acredita que isso realmente vai acontecer. E na psicose, eu tenho o poder de fazer. A psicose me dá o poder de fazer. Eu posso fazer isso. Como se a tirar a vida da outra fosse aliviar... A minha dor. O peso e a dor dele. Exatamente. Mas, doutora, por exemplo, nos casos mostrados aí pelo Tiago, o casal, a família da moça era contra o relacionamento. Porque provavelmente já tinha observado essa paixão desenfreada, já tinha observado essa característica violenta. Dizem aí na reportagem que ele era envolvido com tráfico de droga. Então, provavelmente, ele já tinha um comportamento violento. Por isso, talvez a família já tinha um certo receio do que poderia acontecer com ela. Doutora Melka, e quando tem, assim, um caso que tem muita denúncia de ameaças, já é o caso de começar a se preocupar, que pode virar um homicídio, um feminicídio? Com certeza. Todos esses sinais que foram descritos aqui pela psicose, eles são sinais que, sendo observados pela vítima, no caso, principalmente pela vítima, porque muitos desses casos, no caso de uma ameaça, de uma injura, de uma difamação, são crimes que necessitam do protagonismo da vítima. Então, quando ela identifica isso na sua vida familiar, tem que buscar a delegacia da mulher. E acontece muito que nos processos de separação, são os mais recorrentes a chegarem até a delegacia para noticiar esses fatos e, a partir daí, a gente começar com as medidas cautelares. Por exemplo, são as medidas protetivas que permitem esse distanciamento, para que aquela violência ela não ganhe a gradação negativa que geralmente ganha, quando não se procura uma prática de tolher, e aí vem a ocorrer o feminicídio. Briga de marido e mulher, o estranho, entra ou não entra, sendo familiar ou não, doutora? As duas, começando com a senhora aqui. Isso depende da intensidade dessa discussão. Isso depende. Se essa discussão passou do normal e tem um grau de violência já, eu acho que tem A violência, a senhora diz, não só do xingamento, quando é física. A violência não só do xingamento, a violência física, a coerção, a ameaça, eu acho que precisa sim ter feito. Muitas vezes cárcere, né? Muitas vezes cárcere. Você não vai sair, não vai ser, não deixa, não sai. Não, eu não vou deixar, exatamente. Ela é mantida como refém. E do ponto de vista legal, doutora? A violência física, indubitavelmente, qualquer pessoa pode fazer uma ligação para o disco 180, por exemplo, noticiar o fato. Geralmente essas denúncias são encaminhadas para o Ministério Público, para a delegacia, às vezes pela defensoria, mas chega até a delegacia. A gente pede uma ordem de missão e consegue fazer um levantamento, se aquele caso realmente está acontecendo ou não. A violência psicológica, a ameaça, a violência moral, precisa que a vítima realmente se manifeste dizendo que quer que o procedimento siga, que quer representar o nome de quanto aquele agressor, mesmo sendo feito por uma terceira pessoa através do disco 180, já motiva a gente a entrar naquele lar, de alguma forma. Chamar aquela vítima até a delegacia e iniciar uma investigação. Então, às vezes ela precisa de uma motivação dessa natureza para iniciar o procedimento e tolher uma agressão mais grave. Algumas vezes a gente segura. Eu quero... Deixa ela mais... É, exatamente. Às vezes dá uma segurança. Exatamente. Porque ela precisa, é um empurrão, às vezes, que ela precisa ali para tomar uma iniciativa. E eu quero agradecê-las pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigada. Nossa luta é grande, principalmente porque, sendo questão cultural, é ao longo do tempo e com a educação que se reverte.